E aí galera, beleza? Estamos iniciando o nosso oitavo episódio da nossa série de Farm Simulator 22 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera, a gente no episódio passado, a gente comprou essa lavoura 22 que está com trigo galera, plantado trigo Então hoje a gente vai estar vindo aqui, claro, vamos arrendar uma colheitadeira e vamos estar vindo pra cá colher essa roça de trigo Galera, eu estou gravando 3 episódios seguidos hoje aí pra vocês, tá? Então vamos lá, primeiro de tudo, maquinários usados Não tem nada assim, digamos, interessante, tem esse trator, mas a gente não quer trator, a gente quer colheitadeira Então aqui, colheitadeiras, galera, eu estava pensando em arrendar uma colheitadeira maior Deseja alugar por 13 mil e essa aqui, arrendar 3 mil É 10 mil de diferença o arrendar, galera, a terra não é tão grande assim Deixa eu ver essa aqui, ó, 8 mil, a caixa dela Nossa, essa aqui é mais pesada que essa verde Mas enfim, 129 mil, vamos ver quanto que vai ser o arrendar dessa aqui 6 mil Tá, será que a gente pega essa daqui? Ou a gente pega essa daqui só que pega uma plataforminha maior? Acho que vou pegar uma plataforma maior pra essa daqui A única coisa que muda é a caixa dela, a caixa é pequenininha Bom, galera, eu vou pegar essa daqui Essa Deusfar aqui, ó, top liner É só pra mudar um pouco, tá? Só pra mudar, vai ser um pouquinho mais É, diferente aí pra você A gente arrendou aquela Já que a gente tá com essa opção de Ó, dá pra... Pneus largos Tem filipagem? Não vou pagar milão a mais pra pneus largos Eu vou trabalhar no chão plano, cara? É, então vamos aqui, galera, vamos arrendar Vou pagar o dobro, né? A outra era 3 mil Isso aqui é 6 mil Vou pagar um pouquinho a mais Mas é pra diferenciar um pouco pra vocês, né? Enquanto a gente tá com essa possibilidade de arrendamento Por que não, né? Ó, a barra de corte é 5 metros Essa aqui é 6 metros Será que dá pra colocar uma... Ah, não vou colocar uma maior Vamos colocar a originalzinha mesmo Vamos arrendar também Beleza? Tá arrendado e vamos lá Beleza? Ó, 8.134, galera De arrendamento Claro, aí a gente vai ter que arrendar a carreta também Eu vou alugar uma carretona grandona Já de cara eu vou arrendar uma carretona grandona Já que é pra alugar E ela vai ficar de silo pra gente Eu acho que tomar aqui vale a pena, galera Porque se a gente vender agora Vai estar num preço ruim Então não... Não vai compensar Vamos lá, né? Pegar a estrada aqui Torcer pra que não venha ninguém No sentido contrário Vamos ver por dentro dessa máquina aqui, ó Ah, bacana, cara Ei, ei, ei Ô, cara, espere aí um pouquinho, velho Referencial não existe, né, velho? Quase derrubei a placa ali Vai lá, cara Ó, quer ver que o cara vai vir? Quer ver que o cara vai vir? Sabia E agora, como que a gente vai atravessar essa rodovia Essa ponte? Vai, cara Nossa, passa sossegado Só não derruba a placa É, vai ser... Vai ser... Meu Deus... Olha, cara Tem cada motorista que eu vou ter que contar, galera Tem que ficar na estrada aqui, ó No mato, esperando Ó, o caminhãozão Quer ver que a hora que passar o caminhão vai vir em outro lá Vai, 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 cara Vamos, vamos, vamos Acelera aí Vai lá, ó Puxe o hidro Não sei se essa máquina tem hidro ou não Mas puxa tudo pra frente aí, cara Acelera tudo que dá E deu tempo Beleza Bacana Não vou seguir na estrada Já vou quebrar aqui a esquerda aqui, ó Tem uns carros da PRF ali Já vai dar problema Já tá andando, ó O caminhão já ia pegar ali também Ia dar um BOzinho Tá andando com essa máquina aí na rodovia Bom, galera Voltei E eu já tô aqui, né Fazendo umas pazes aqui, né Fazendo uma amizade boa aí Com o vizinho do lado Só pra ele ficar bravo E querer vender as terras Opa, vamos desdobrar primeiro Beleza Vamos lá Aí, galera Nossa primeira colheita De trigo, ó Claro Compramos o trigo Praticamente pronto, né, cara Vamos ganhar aí, ó Beleza Já deixar o funcionário Aí, ó Uma colheitadeira nova Colhendo trigo Bacana Ó, o cavanhacão, né O barbodão Bom, mas é isso Agora É o seguinte Eu tinha que Não, ah Não, 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 não Tira essa parte Não, não, não Não quero, não quero Calma lá Você vai só me dar pra levar Se bem que depois eu passo a grade E elimina tudo Mas deixa eu ver aqui Ah, eita Não vai dar Vamos ver Ah, beleza Deu Galera, tem o O A outra vírgula Que fica no teclado Ela é do meu programa de gravação, cara É o que eu inicio E pauso a gravação Então, beleza Vamos pegar aqui O T6 Vamos voltar a filipagem Pra ele, né Porque Eu vou comprar uma carreta agora Grande Então vamos voltar a filipagem Até eu vou aproveitar E vou ver se Não é muito caro A gente aumentar a potência dele Vamos voltar a filipagem aqui E vamos ver a potência Qualquer coisa A gente dá um A gente dá um upzinho Pro T6, né Vamos ver Ó, empilhadeira Eu não quero saber da empilhadeira Repintar também Não quero repintar Também não quero consertar Por enquanto Configurar Vamos lá É, vamos aqui Pneus estreitos Não Pneus largos Pneus na roda Padrão Aqui, ó Rodas duplas traseiras É isso aí Motor Vamos ver, cara 125 Esse aqui 100 Cara, 155 HP, cara 15 mil Esse 175 25 É, cara Ó, 25 mil Ele vai pra 175 HP É, cara Eu não vou mudar agora Vamos mudar só o pneu É, depois Configurar Beleza Tá Eu achei que tinha clicado errado Não, aí, ó Beleza Pneuzão, balão É, balão não Pneuzão duplado Vamos achar uma carreta aqui agora Rebox Bom, galera Essa marca aqui, ó É meio que nova Eu não tinha visto Ah É a vermelha Só que com uma pintura especial Um design especial Até parece Que eu vou pagar 15 mil a mais Só por esse design Não, sai fora É Marca das rodas Ah, tá Michelin Tá, beleza Normal Isso aí Eu não vou mexer Capacidade com extensão Claro Maior possível Não sei se vai encher isso aí Mas Vamos arrendar Dois mil Ah, é baratinho, cara Ainda bem que arrendar É Arrendar Carreta É barato É uma coisa que eu acho que eu comecei a falar E não terminei Custo de combustível Ué Ah, o tanque dos T6 aqui O tanque do T6 tá vazio Tipo, eles não encheram Da onde que vem esse custo de combustível? Será que pra entregar essa carreta fizeram isso? Custo de combustível? Que estranho Mas enfim Eu ia falar o seguinte É Os próximos maquinários que a gente comprar Vamos comprar tipo maquinários um pouco maior Aí a gente aproveita e dá um upzinho aí na potência do T6, galera Daí a gente vai pra 175 cavalos E daí vai dar pra ficar um tempinho bom com o T6 aí na fazenda Bom, agora Como eles dizem Agora de trator vai de boa, né Um pouquinho mais largo aí, mas Pelo menos passa tranquilo Galera, olha uma coisa que eu escutei aqui, ó Opa Opa, opa, opa O final ali foi não Deixa quieto esse negócio aí, véi Tá louco Galera Galera, que legal, cara O carrinho Digamos, aleatório Cara, esse mapa aqui Ó, o cara carregando diesel aí, ó É Véi Esse mapa é muito louco E daí, cara Achou legal? Achou bonitão o trator? Fala aí Bonitão, né, cara Concordo Aí, ó Os caras admirando o tratorzão aí, galera Pô, bacana, né É bonito Eu sei Sei que é bonito Deixa eu tirar ele Cara, não é possível que os NPCs estão parados Esperando eu tirar pra eles passarem E pior que estavam Eu posso atropelar o NPC aqui? O seu guarda O seu guarda O senhor não viu Sumiu o NPC, galera Sumiu Vamos tentar atropelar a véia aqui, ó É Apareceu Ah, tá A mensagem é de 80%, tá, beleza Vamos atropelar a véia aqui, ó Ah, não A véia tá ali A véia tá ali Passei por cima da véia Mas não morreu É É só aquele lá que sumiu Não sei por que sumiu aquele NPC Mas enfim Que doido, cara Até isso dá pra fazer Cara, esse mapa aqui, galera Mapinha completo pra caramba, cara Mas na verdade Todos os mapas, galera Todos os mapas Eu tô fazendo os apresentando mod Aí, gravando uns vídeos de mapas E cara, todos os mapas Tão bacana, cara Tão bem legal mesmo É Tem gente comentando que o próprio Ah, não vai dar altura Vai, vai ter que dar Vai ter que dar Deu É O próprio mapa original do jogo, galera Houve mudanças Nessa questão, cara De jogabilidade Também está Diferente, cara Tem que Vou ter que jogar Novamente no mapa original Tá conhecendo isso daí, galera Mas aí Cabe nessa Né Eu Eu Como é que é, galera Criei uma expectativa Muito grande Pra essa roça aqui O cara já colheu Mais da metade Acredito eu Que foi mais da metade E Não Ah 22% da carreta A carreta não vai chegar E 50% Da capacidade dela Mas Tudo bem, né Eu vou esperar o cara Terminar de colher aqui Daí a gente já Já descobre Como é que foi Aqui a história Qualquer coisa Já que eu estou Com a colheitadeira Arrendada A gente compra Outra lavoura Vamos ver Vamos ver Mais pra frente, galera Deixa o cara terminar aqui A colheitadeira E daí a gente já Resolve esse negócio A gente já decide O que a gente vai fazer Galera Voltei aqui E eu estava observando Uma coisa Opa Pesou aí Até 6 Eu estava observando Uma coisa No jogo aqui O que é A modernidade Né, galera Olha esse pistão Aqui, ó É um pistão Olha lá, ó Né É Expandiu Retraiu Que esse pistão É o que? Nada mais é Que pra virar A última roda Lá, ó A última roda Virando lá, ó Galera Antigamente Era um eixo Simplesmente Um ferrão ali Um eixo Que guiava A roda Agora Já virou Um pistão, cara Né As caras vão evoluindo Vão mudando o negócio, hein Beleza Vamos regular aqui Normalmente Pra 10 por hora E tá aí, galera Colheita de trigo Rapidinho aí Pra colher Tirar um printzinho Assim, ó Agora Que vai dar bacana, ó Thumbnail, né Galera Eu tiro bastante print Pra Thumbnail, cara Mas aí você tira 10 print Você vai fazer a Thumbnail lá Nenhuma print ficou boa Então Mesmo tirando bastante print, né Opa Não atrapalha o cara Colher, não 12% É nunca Que vai encher Essa carreta aqui Pode até passar Um pouco de 50% Mas encher Não sei não, hein Nem sei se vai chegar Em 50%, cara Vai ir essa passada E vai voltar E já vai acabar Bom, o cara tá quase finalizando lá Vamos dar uma olhada Por aqui Se tem alguma Pontos de acesso Tipos de produto Tá tudo marcado Beleza Tudo marcado Vamos ver Somente pontos pra colheita Tem a lavoura 20 A lavoura 20 Eu nem sei o que que é Mas deixa eu só ver aqui, ó Ih Sem chance Engloba tudo aqui Vamos voltar novamente Tem a lavoura 28 Qual que é o valor? 120 mil Inviável Pra cá Sem chance Pra cá Sem chance É, não É isso aí mesmo, galera Tá bom só essa lavourinha Por enquanto Tá feita uma colheita Agora eu vou pegar Quase que eu fiz besteira Quase que eu peguei E simplesmente devolvi direto Essa colheitadeira Ah, véi Ah, isso aqui é uma fazendona Fechada ali, ó Mas tem aí cerca, galera Não dá pra fazer expansão pra lá Mas só expandindo aqui, ó Tá louco de bom, cara Ah, a cerca deveria ter uma forma pra tirar, né Porque olha essas lavouras aqui do lado, ó Esses pastos aí, ó Tinha que ter como tirar essa cerca aí Pra gente fazer lavoura, né Mas com certeza lavoura a gente vai fazer Porque, deixa eu ver aqui Acho que aqui é a porteira de entrada, não é? Aí, ó Porteira tem Então dá pra entrar com o maquinário aí Pra trabalhar Beleza, vamos descarregar aqui E vamos ver quanto que rendeu A nossa... É... A nossa colheita aqui, galera De trigo E claro, será que a gente já faz outro plantio aqui? O que será que vai ser época agora de plantio? Será que ainda tá na... Na faixa do milheto ainda? Deixa eu ver aqui Mod season Algodão, cara Algodão somente tá em época de plantio Não tem nada Ué Como que a gente colheu o trigo? Sendo que não tá na época do trigo Ah, deve ser algum bugzinho Na relação do mod season, galera É, do mod season não Isso aqui é o original do jogo agora, né Tô achando que tô num farm simulator 17 É que eu tinha desativado E ativado ele novamente Então deu um bugzinho aí Bom, mas é isso, galera Então eu não vou plantar nada por agora Compramos a terra A terra é nossa Não vou vender Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó Enfim, galera Itens alugados Vamos ver se eu vou pagar alguma taxa por... Retornar ele por aqui 65 mil e pouquinho Vamos lá É, não Não, não Então retornar Dá pra retornar por aqui Então, beleza Não preciso voltar lá na... Agora eu entendi Custo de combustíveis, galera Então, você retorna Ele tem que ir até... Então ele cobra esse custo de combustível Interessante Mas vamos entrar no T6 18 mil litros, galera Não chegou nem 50% aqui da carreta Mas tá bom Tá acolhido Tá ganho aqui Depois a gente vê qual que é a melhor época Já pensou se é agora? Não Vai ter sorte lá longe se for agora Ih Ah, salvando o jogo Foi menos mal Vamos ver Preços Trigo Cara, não é agora A gente tá em janeiro Não é janeiro O melhor é em julho Junho e julho É o melhor tempo É a melhor época Pra tá vendendo o trigo Mas isso aí Deixa aí nessa carreta aí Qualquer gente olha no chão Enfim Dá um jeito Mais pra frente Mas então É isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até pra cima